Fala pra eles que é o Felipim Fala pra eles que é o Lelmas dos Bits Eu quero ir o mais fundo, me aprofundo Daquilo que eu não achei no mundo Um lugar secreto de tudo Onde só existe o amor Eu quero ir o mais fundo, me aprofundo Daquilo que eu não achei no mundo Um lugar secreto de tudo Onde só existe o amor Seguro nas tuas mãos e confio em ti Eu olho pro alto e ando pra frente Observo os montes, vejo daqui Eu não percebia, mas foi de repente Tudo tão certo, forte e intenso Antes eu só escutava falar Hoje eu vivo, existo e penso Que no Santo dos Santos é meu lugar Não vou mais olhar como o homem olha Não quero só ler, quero meditar Quero perceber o que tem lá fora Pra eu combater, então ganhar Passa o tempo, a vida passa e passa O homem tudo desaba Cai em os reinos, tu permanece Fica a glória da sua palavra Eu quero ir o mais fundo, me aprofundo Daquilo que eu não achei no mundo Um lugar secreto de tudo Onde só existe o amor Eu quero ir o mais fundo, me aprofundo Daquilo que eu não achei no mundo Um lugar secreto de tudo Onde só existe o amor Quando sem eu trouxe tu quer te ver Os que voltaram a cião Estávamos como os que sonham Cheios de alegria no coração Então nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de um louvor Então dizia assim entre os gentios Grandes coisas os fez o Senhor Grandes coisas fez o Senhor no night Por isso estamos alegres Me sentai-nos outra vez A senhora do cativeiro Como as torrentes do necário Os que plantam chorando vão colher sorrindo Eu sei, aqueles que levam uma preciosa semente Quando andei chorando nos caminhos eu passei Eu passei E que botaram isso aqui de um jeito diferente Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Traz-nos outra vez O Senhor do cativeiro Como as torrentes do necário Os que plantam chorando vão colher sorrindo Eu sei, aqueles que levam uma preciosa semente Andarei chorando nos caminhos eu passei Sei que botarei isso aqui de um jeito diferente Quando o Senhor trouxe no cativeiro Os que montaram a cião Cheio de alegria no coração Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Que esse som vale contigo Jesus me encontrou Jesus me encontrou pra mim Jesus me encontrou Yeah, 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 yeah Uma lista de amor Diferente de tudo que você já viu Daquilo que cê já ouviu De tudo que você já viu Diferente de tudo que você já viu Daquilo que cê já ouviu De tudo que você já viu Abriu um monte de tudo Que cê como nós Cê fez carne No mesmo lugar Daquilo que cê já ouviu De tudo que você já viu É o histórico que me marcou Eu e Jesus juntos Hoje eu quero contar essa história de amor Diferente do amor Diferente de tudo De tudo que você já viu Daquilo que você já viu De tudo que você já viu Diferente de tudo que você já viu Daquilo que você já viu Diferente de tudo Diferente de tudo que você já viu Diferente de tudo que você já viu Que eu uso pra lutar comigo Eu sei que vou ganhar Davi nessa estrada Esperando o dia prometido Eu sei que vai chegar Sua palavra é a espada Que eu uso pra lutar comigo Eu sei que vou ganhar Lembro de cada promessa Lembro de cada momento Lembro de dois dias de luta Dois dias de glória e de sofrimento E eu com os pés calços E nem sei avo com o viço Música, fotos e piso Seu amor é tão transmitido Por exemplo, se ela não para minha voz Se vestir, meu menino Quando vem a liberdade A mente me não escreve seu destino Peço a Deus, paz para os meus Que esse pé não cai em vocês Nosso general Jesus Vai, vai, vai Eu vou dar vida nessa estrada Esperando o dia prometido Eu sei que vai chegar Sua palavra é a espada Que eu uso pra lutar comigo Eu sei que vou ganhar Luto comigo todos os dias Tenho contado várias histórias Entre caminhos cheio de espinhas Tenho criado várias histórias Só que aí vem de baixo e me impede Só que não tinha alternativa Um, dois, três Tipo da vida nessa estrada Esperando o dia prometido Eu sei que vai chegar Sua palavra é a espada Que eu uso pra lutar comigo Eu sei que vou ganhar Tipo da vida nessa estrada Esperando o dia prometido Eu sei que vai chegar Sua palavra é a espada Que eu uso pra lutar comigo Eu sei que vou ganhar Fala pra eles que é o Filipinho Fala pra eles que é DQG DQG Pelo chão Meu flow é alívio pra minha gente Me libertou pra se libertarilhar Me rugiu pra anunciar Se é meu evangelho então libertar Todos cativos Me consolou Pra consolar Pender a mão pra então ajudar Eu sou o abinhão Que vem pra ficar No topo da rampa é o meu lugar Meus manos comigo Todos de lá Vindo de baixo Vindo de baixo Vindo de lá Vamos para o Alcon Verde na Vem A cena era triste Já vinha o caixão Mas faz um livramento Chegou na frente Eu risse nos campos Ponto pra voar Aviãozinho Na roda de samba Ele ia rodar Mas Deus fez assim Livrou o GC com o bolso lotado Tiro dele com o fardo pesado E agora cê olha Tá tudo mudado Eu faço a frente Cristo me faz mais que vencer Agora estou um passo a frente Um passo a frente Me arrastava pelo chão Meu flow é alívio pra minha gente Cristo me faz mais que vencido Agora estou um passo a frente Fala pra eles que é o Felipim Por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força doer sobre as ondas Lutar sobre a mura de quebra E solta o carro da Nauta Morremos nas mãos e navega com fé em Jesus E então Tu verá que manança se faz Pois com ele seguro será Quando perde mais fé Ele ouve a crer Mesmo sendo em tribulação Eu sou um amor de poder e inicio E solta o carro da Nauta Morremos nas mãos e navega com fé em Jesus E então Tu verá que manança se faz Pois com ele seguro será Te assustar Tempestade no mar Da montanha o mestre te envelhe E o mesmo poder ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o carro da Nauta Morremos nas mãos e navega com fé em Jesus E então Tu verá que manança se faz Pois com ele seguro será E cada vez Jesus está contigo Não desiste ainda não Segue nesse caminho Pois Deus está aí Te olhando e também dá que irritar E solta o carro da Nauta Morremos nas mãos e navega com fé em Jesus E então Tu verá que manança se faz Pois com ele seguro será E solta o carro da Nauta Morremos nas mãos e navega com fé em Jesus E então Tu verá que manança se faz Pois com ele seguro será Olha o mar Olha o mar Olha o mar Você vai logo atravessar Olha o mar Olha o mar Você logo vai atravessar Quero ver você sair do chão Yeah 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 Jesus Love Fight it Love Love Fight it Love Fight it Love Fight it Cheiro do amor, por isso eu cure o seu canto Cheiro do fogo do Espírito Santo Pega a palavra da vida, mas o fogo é justiça Eu tenho autoridade, pelo sangue concedido Rame sim, fale louco E cure sim, ora em Cristo ouve Era de loda pra guerra, mano, porque a realidade não acabou Ponte pro campo machado, que na real só começou Lembra como fez Elia, de barro eles vão Finge por outro céu, e aqui, Deus o fogo mandou O Senhor é Deus, amor e fogo O passado fez, não mudou, parar de novo Então é Love, fight it 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 Mandado pra guerra Ou assim que é o verbo Love, fight it Polícia, louva, louva, louroao Eu quero mais A gente é um novo, jove, louva, louva Oh meu Pai Polícia, louva, louva, louvo Eu quero mais A gente é um novo, novvio, louva, louvo Fight it Love, fight it Seu nome é Santo Jesus Cristo Eu nunca me canso De dizer o quanto eu te amo Sou adorador te adorando E eu vou seguir sempre te adorando Jesus, tu és tudo pra mim Não importa o que o mundo diz Tipo quando se esquece o que eu fiz É, você esquece que seu nome é Santo Jesus Cristo Eu nunca me canso De dizer o quanto eu te amo Tudo que eu faço é em te pensando Sou adorador te adorando Eu vou seguir sempre te adorando Jesus, tu és tudo pra mim E não importa o que o mundo diz Fala pra eles que é o Felipe Grande tu seja o Senhor, minha rocha Ensina minhas mãos pra peleje Meus dedos pra guerra, ele não erra É meu escudo, ruim, minha fortaleza Porto, retiro e meu libertador É meu escudo, em quem eu confio O meu resultado será vencedor Tudo fluido, parece um vinho E o homem é como um sopro Hoje é só formação pra passageiro Deus é o verbo que fez esse som O seu poder muda a vida inteira Vai, faça o céu descer Até pega fogo Faça barulho pra dema essa terra Pra quando esse povo das alturas Estende a tua mão e me livre Me livra da mão desses caras Que não tem ideia sempre Eu cantarei uma nova canção a ti O meu trap mais pesado Que me livrou quando eu tava Na hora errada e na galera Os nossos celeiros estão cheios Das mais variadas provisões Os nossos rebanhos multiplicam Nossa meta é fazer um milhão Então família Fala pra Elis Calfilipim Surgiu esse propósito dentro de mim Deus colocou isso dentro de mim Porque um dia Eu me dispus Eu me dispus a Pregar o evangelho Porque foi o que Eu fui chamado pra fazer Através do rap, através do trap E desde aquele dia Que eu entreguei minha vida ao Senhor E as coisas foram acontecendo O tempo foi se passando Eu cada vez mais percebo O quanto o Senhor Quer fazer através de mim Por que eu tô te falando isso, irmão? Às vezes você vê as coisas Que eu posto As coisas por onde eu ando As coisas que eu faço Mas eu quero que você entenda Que o que transforma a minha vida O que me move todos os dias É a disponibilidade de entrega Que eu me coloco diante de Deus Eu não tô aqui dizendo que eu sou santo Que eu não erro Que eu não tenho falhas Mas o que eu quero dizer pra você É o seguinte Se disponha ao Senhor Coloque o seu tempo diante dele Coloque a sua força A sua energia diante dele Porque eu tenho certeza Que você que tá assistindo Tem muita gente Que tem muito vigor Muita energia Mas às vezes você tá Gastando a sua energia Do modo errado Deus quer te usar Deus quer fazer coisas grandes E pra você que tá vendo isso E você ainda não conhece a Jesus Eu preciso te fazer um convite Eu quero que você ore agora Onde você estiver Não importa onde você vai estar Quem vai estar ao seu lado Feche os olhos Fique tranquilo E repita comigo essa oração assim Senhor Jesus Eu entrego a ti A minha vida E reconheço Que o Senhor É meu único E suficiente Salvador Senhor Jesus Me perdoe dos meus pecados Me perdoe das minhas falhas Dos meus erros De tudo que eu cometi Contra os céus E contra ti Eu peço que a partir de hoje Nós possamos nos reconciliar Nós possamos voltar a ser Como uma só carne Eu quero voltar a ser sua noiva Eu quero conhecer a ti E aceitá-lo verdadeiramente Em meu coração Amém 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 不是 Entra P Eins Mais Lins Interomn